Fala aí pessoal, aqui é o Barbeiro Barbosa e hoje o tema de barba, quero trazer aqui no canal todo o macete para você conseguir fazer o alinhamento aqui na parte de baixo de uma forma mais perfeita. Então você que tem dificuldade, você que é iniciante, você que tem dificuldade para definir esse alinhamento na linha de baixo ao fazer a barba, essa aula vai te ajudar a você ter uma base ali e ter ali um passo a passo para poder conseguir efetuar um bom trabalho. Então bora para essa aula que vai ser fera, já deixa o seu like. Quem é novo no canal, já se inscreve aí para dar aquela moral e vamos lá para essa aula aprender esse alinhamento aqui da parte de baixo da barba. Então a primeira coisa que você tem que entender é como que vai ser feito o desenho. Aqui o cliente já costuma fazer a barba dele em casa mesmo. Então o desenho, às vezes em casa, não tem a visão que nós profissionais temos ao fazer a barba, é totalmente diferente. Tem muitos pontos cegos quando você faz em casa. Então normalmente fica um pouco curvado, normalmente fica algumas falhas, percebe-se que está meio arredondado aqui essas duas pontas, onde deveria estar com uma ponta aqui para poder dar uma ênfase mais quadrada na barba. Então ela vem arredondando, mas isso é pelo trabalho em casa mesmo. Quando você faz em casa é mais difícil definir e deixar quadrada. Agora você, profissional, você tem que ter essa visão do que vai fazer e como o cliente quer. Se ele quer manter o desenho, se ele quer um pouco mais de cima, se ele quer na linha do maxilar. Eu tenho um cliente que ele gosta de fazer na linha do maxilar e aí já é o gosto dele. Então o que vai prevalecer é sempre o gosto do cliente. Mas toda vez que você for definir essa linha aqui de baixo, você vai definir primeiro com uma base. Você vai fazer a base, somente essa aqui, que está arredondada, o cara está querendo deixar mais quadrada. Então você vai definir a sua base. Você que está vendo aqui essa maquininha toda personalizada, máquina de acabamento. Tá bom? Tem um vídeo aí da personalização, a equipe lá, Upgrade History 013 que personalizou. Se você quer saber mais, depois você dá uma olhada no vídeo aí no canal que tem esse vídeo aqui. Tá bom? Um sábado, mano, pichote. Ficou top. Até a bateria está com o meu nome. É barbeiro Barbosa. Mas vamos lá. Então é importante ter uma máquina de acabamento. Você faz essa base primeiro. Da base, você vai acompanhar para o lado. E aqui está o grande X desse trabalho. Quando você faz a base, você vira um pouco a cabeça do cliente e você tem a base aqui. E aí você vai manter essa linha reta. Pode ser em diagonal. Tá bom? Mas tudo acompanhando a base que você já fez. E aí você vem para um lado. E vai ser a mesma coisa do outro lado. A base vai ajudar você a deixar os dois lados semelhantes. Para quem não tem a máquina de acabamento, vai vir direto com a máquina de corte. Faz essa mesma sequência. Tá bom? Aqui o pelo ainda tem que crescer para poder deixar a quadradinha aqui. Mas eu não vou introduzir dessa forma. Eu vou deixar esse bico para começar a crescer dessa forma. Fiz um lado. Agora eu volto. Olha como ficou a linha perfeita. Eu volto da base. Vou para o outro lado no caso. E aí eu vou fazer da base até a ponta aqui da barba. Então a base vai me ajudar a eu ter esse alinhamento perfeito. Olha só. Sempre introduzindo com calma. Transmitindo suavemente para o lado. Se eu transmitir um pouco para o lado e sair da área do queixo. Eu incrino para o lado da cabeça do cliente. E aí eu venho fazendo esse desenho diagonal igual eu fiz do outro lado. Com a máquina de acabamento eu já vou limpando bem. Isso é importante. Você já fazer todo esse alinhamento aqui. E já limpando para quando eu vim com a navalha ficar mais fácil a estirar. Aqui mesmo com essa pequena falha aqui. O cliente deve ter subido um pouco mais em casa. Eu vou manter a linha reta. Vou manter reta porque eu preciso que aqui cresça. Para no próximo atendimento já estar suave. Como eu falei no início do vídeo foi uma barba que o cliente fez em casa. E normalmente quando o cliente faz em casa esse ponto é o ponto mais cego. Que é esse ponto aqui no fim do maxilar. Ele é um ponto cego. Mesmo que você puxando ali você não consegue ver para deixar tão alinhado. Então isso vai ser que é sempre o profissional mesmo para poder dar essa definição. Fez isso. Está definida. Há o alinhamento. Você pode vir aqui bem suave. Um dedo aqui puxando só dando uma correção de leve. E aí com o cliente já com a cabeça na posição normal que já estava antes. Sem virar para um lado e para o outro. E aí está o alinhamento feito. Você pode finalizar passando a tesoura aqui. Bem suave. Só reduzindo um pouquinho aqui dos pelos que estão saindo para fora desse desenho. Aí você consegue fazer esse polimento bem suave. Deixar bem definido essa região do alinhamento aqui da parte de baixo da barba. Tá bom? Então espero que essa aula tenha abrido a tua mente. É só você sempre seguir a base. Criou a base ali no centro aqui do queixo. Na parte de baixo. Você vai dar a sequência para o lado direito. Depois para o lado esquerdo. Ou vice-versa. Não tem essa de começar por um lado ou pelo outro. Mas sempre vai ser a base. E aí você vai para um lado. Depois você vai para o outro. Acompanhando ali a base que você fez. Aquela marcação da base. Isso vai te ajudar a ter o alinhamento perfeito. Não deixar aquela barba, né? Diagonal ali com um movimento ali de subserra, desesserra. Mas você vai conseguir deixar bem definido. Então pega essa visão. Uma aula gratuita. Fez isso. É só passar na vara agora. Passa o shave. Vem navalhar. E é sempre importante. Quando for definir embaixo em qualquer barba. Barbosa, se fosse na tua barba a mesma coisa. Na minha barba eu ia definir o quanto ia tirar. E depois ia para um lado e ia para o outro. Se ia deixar mais natural, eu ia só dar uma parada. Se fosse deixar mais em diagonal, eu ia cortar mais em diagonal. Mais ponte aguda. Então tudo depende de como que é. Mas a base é que vai definir a linha de perímetro ali. O quanto eu vou tirar. E qual vai ser a base da altura que eu vou deixar naquela barba. Desde uma barba grande, a uma barba pequena, a uma barba média. Então sempre tenha a base central ali abaixo do queixo. E aí você vai para um lado e vai para o outro. Se gostou, já deixa o like. Comenta aí abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Como sempre, vídeo de todo dia para te ajudar. Tamo junto. Valeu! E aí Tchau, tchau.